Jesus nasceu, o prometido Rei e o Filho de Deus Ele veio salvar Seu povo dos pecados Seus O Emmanuel que veio a nós O Salvador, o Rei dos Reis Verbo de Deus que se encarnou Vamos cantar, Deus connosco está Jesus nasceu, uma linda noite em Belém A estrela e os anjos anunciaram Hoje eu vou anunciar Jesus nasceu Entre os animais da estremaria José e Maria estavam cheios de alegria Jesus nasceu, o bebezinho foi deitado na manjedoura Pastores chegaram, se prostraram e adoraram Jesus nasceu, deixou a sua glória e veio a nós Nasceu num lugar tão pobre, pois veio salvar o pobre pecador O Emmanuel que veio a nós O Salvador, o Rei dos Reis Verbo de Deus que se encarnou Vamos cantar, Aleluia O Emmanuel que veio a nós O Salvador, o Rei dos Reis Verbo de Deus que se encarnou Vamos cantar, Deus connosco está Larará, 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 larará Jesus nasceu, o bebezinho foi deitado na manjedoura Pastores chegaram, se prostraram e adoraram Jesus nasceu, deixou a sua glória e veio a nós Nasceu num lugar tão pobre, pois veio salvar o pobre pecador O Emmanuel que veio a nós O Salvador, o Rei dos Reis Verbo de Deus que se encarnou Vamos cantar, Aleluia O Emmanuel que veio a nós O Salvador, o Rei dos Reis Verbo de Deus que se encarnou Vamos cantar, Deus connosco está Larará, 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 larará Vai começar, brilho no ar Festa tão linda, você vai gostar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Deixa brilhar Quando Jesus nasceu Lá no céu brilhou Uma estrela que veio anunciar Hoje eu irei Todos anunciar Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu O Emmanuel que veio a nós O Salvador, o Rei dos Reis Verbo de Deus que se encarnou Vamos cantar Aleluia O Emmanuel que veio a nós O Salvador, o Rei dos Reis Verbo de Deus que se encarnou Vamos cantar Aleluia Deus com nos festas Deus com Deus está Deus com Deus está